Fala galera do canal, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje eu vou gravar a carreta cabulosa pra vocês E é isso galera, acompanhem o vídeo Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e comentar Lembrando galera que a minha gente precisa estar aparecendo aqui Me sigam no TikTok e no Instagram também, viu? E é isso galera, acompanhem o vídeo aí Olha galera, tô aqui no andar de cima da carreta Vou gravar mais detalhado pra vocês Que muita gente aqui não conhece a carreta cabulosa Eu achei muito interessante porque essas partes aqui, olha Ela fica acesa à noite também, tem LED Quanto aqui atrás, quanto aqui na frente Fica muito iluminado aqui dentro Fica muito bonito Primeira vez que eu vejo uma carreta com esse negócio dentro aqui E achei interessante É um negócio mesmo da escada, ó Aí tipo, pra cá fica negócio e pra cá E é isso galera, a gente vai funcionar o caminhão Pra gente poder estar indo pra praça Chegar lá e gravar pra vocês E acompanhem o vídeo aí Dá um salve Dá um salve Chico Partiu galera Bora, bora, bora Não tem ninguém aqui em cima Mas é isso, tá ali já E é isso, partiu Partiu, partiu, partiu E é isso galera, partiu, partiu, partiu Que hoje é só sucesso garantido Cabulosa de versões Simplesmente cabulosa Tá fazendo pose Já estamos parados aqui na praça Já embarcou uma pessoa, vai embarcar mais E é isso galera, partiu E é isso gente, acompanha o vídeo aí A carreta vai sair agora Aqui da praça Dá a primeira volta gente A gente chegou agora A carreta tá chegando agora Agora na praça Dá a primeira volta ainda E da primeira volta já Tchau, gente, está lá Lembrando que eu fico na praça E minhas amigas vão me salvar Gravando a parte de dentro da carreta, viu galera Então eu vou descer as redes sociais delas aqui E vocês já sigam lá, hein Carreta cabulosa, galera Eita, como dança Eita, como dança É isso, galera Vai Ai, gente Espera Eita, como rebola Olha lá, ó Será se vê... Não, não vai... Ah, que pena Olha, olha que belezura Olha isso Tá ali Ó, ó Saltou o fofão aqui, ó galera Saltou o nosso fofão aqui, galera Olha lá, olha o fofão O que que eu falei? Pedi o fofão, fofão veio Batata também veio Bora, galera Segura esse A sincronia de milhões A sincronia Segura essa A alegria das crianças são os melhores Eita 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 Segura esse mortal Tá bom pra você? Ou quer mais? Eita Eita Quem dança é ela, tá bom? Eita, como dança Eita Eita Dança Eita Rebola Chola Eita 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 dai Chão, patatinho Eita dai Eita dai Eita dai Eita como rebola Eita como rebola Uhuu Ó Eita 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 Ai, não acredito que eu perdi Não Eita 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 Sempre adio Ela Eita 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 E aí Música 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 Vai vovó Música Última volta Estou aqui também em live Acho que eu não ia andar não Música Música Finalizando mais um vídeo aqui no canal, galera Não se esqueçam de curtir, me seguir nas redes sociais Compartilhar e comentar, galera Obrigado e até o próximo vídeo